Pabllo, o que você pode destacar da corrida pra gente, que teve um cenário bem adverso hoje, né? É, hoje em Interlagos ninguém esperava essa chuva aí que aconteceu de manhã, mas graças a Deus a gente conseguiu terminar a corrida inteiro. Esse final de semana foi um final de semana meio atípico aí pra mim, cara. Eu tive um grande amigo aí que se acidentou, o Marcelo Moreno. Isso aí deu uma balada na equipe aí também, e eu também. Mas levantamos a cabeça, fomos pra corrida, e a corrida nesse dilúvio, faltando três voltas aí, quatro voltas pra acabar a corrida. O pneu da minha moto furou, tentei levar aí até o final. A penúltima volta tive que abandonar, porque realmente não tinha mais condições de acelerar com o pneu furado. E vamos pra próxima. Corrida é isso aí, galera. Importante que todo mundo aí tá bem, tá inteiro, e vamos pra próxima. Um abração aí pra minha equipe, meus patrocinadores, obrigado. Marcelo, uma corrida que teve um cenário difícil por conta da chuva, e você conseguiu vencer, que você pode destacar pra gente? Cara, com certeza a chuva é muito difícil pra todo mundo. Eu, particularmente, eu gosto de andar numa olhada, me sinto melhor. E a corrida foi ótima, cara. Apesar de que teve muito acidente, relargada, né? Mas a gente conseguiu andar bem, a equipe me entregou uma moto maravilhosa. Eles têm muito merecimento nessa vitória. E nós estamos muito felizes, e vamos trabalhar pra próxima corrida da Pro agora, que nós queremos dar trabalho lá pros caras. E fala um pouquinho sobre a corrida, o que você tem de destacar pra gente? Bom, foi uma corrida muito difícil, até porque o final de semana inteiro foi de sol, e hoje choveu, então o acerto da moto é totalmente diferente. A gente teve que trabalhar hoje de manhã junto com a equipe pra fazer os acertos necessários depois do arm-up. Mas tô contente, acabei ficando sem quick shift do meio da corrida em diante. Então tive que ficar dando marcha com embreagem, tanto pra reduzir quanto pra botar marcha pra cima. Isso dificulta muito, acabei perdendo muito tempo, e não consegui brigar mais à frente por conta disso. Mas no mais, tudo certo. Quarta posição é uma posição boa, a gente pontua pelo campeonato. E vamos pra próxima etapa agora, ver o que vai acontecer. Um beijão pra Mari e pro meu filhinho Luca, que tá lá em casa. Bruno, uma corrida com condições adversas por conta da chuva, né? Acho que exigiu mais do piloto, o que você pode destacar pra gente? Foi uma corrida emocionante. Eu confesso que eu corri com muita cautela, porque eu sempre penso no campeonato, a água é sempre muito perigosa. Então eu deixei pra dar o meu máximo ali no fim. Uma pena que o Skaf escapou, nem sei se eu conseguiria acompanhar o ritmo dele ou não, ele tá de parabéns, independente de qualquer eventual punição que possa rolar, ele é um cara que anda muito na chuva. E com os outros adversários foi muito emocionante, muita ultrapassagem. Eu tô contente, olhando pras próximas etapas e pra ir construindo um resultado pouco a pouco. E eu me diverti muito, que eu acho que é o mais importante. Já nesse estágio da minha carreira, antes de tudo, tem que ser um prazer. E essa corrida na chuva mostra que o grid tá cada vez com pilotos mais, cada vez com mais qualidade, né? Sim, sem dúvida. Os nossos tempos, meu e do Skaf agora, estão entre os melhores do dia na água. Vamos ver na próxima bateria o que o pessoal vai performar. Mas o nível tá fortíssimo, é bem bacana ver isso no Brasil. Agora o campeonato só tem a ganhar com isso. Sem dúvida. Além do ritmo, que eu acho que foi sensacional, público mesmo chovendo aqui no autódromo. E muito pega, né? Muito ultrapassagem. Muito bacana.